Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal E vamos começar o vídeo de hoje falando dessa postagem do Sebum Onde o 4x Classic Olympia apareceu fazendo um treino bem diferente Ao ar livre ali né Mostrando que ele ainda não está 100% focado nos treinos rumo ao Mister Olympia Na legenda, o Sebum disse aí que finalmente achou uma academia minimamente equipada lá na Itália E por isso ele aproveitou ao máximo Ou seja, o Sebum deu a entender aí que desde que ele iniciou essas férias lá na Itália Não estava treinando ou se estivesse treinando era bem leve Nos vídeos ele aparece fazendo um supino ali deitado no chão Depois uma rosca direta com barra para o bíceps Depois um desenvolvimento com barra para os ombros Uma elevação lateral com a carga bem baixa para os ombros também Uma paralela para o tríceps e para o peitoral E por fim finalizou aí a postagem com um vídeo fazendo um supino inclinado com a barra Parece que o atual 4x campeão ainda está bem tranquilo em relação a sua preparação para o Mister Olympia Não está treinando no seu 100% e muito menos fazendo a dieta no 100% Enquanto Ramon e Urs já estão a todo vapor em seus offes Bora ficar de olho nas próximas atualizações do Sebum Mas possivelmente quando ele voltar aí para os Estados Unidos Já começa os trabalhos 100% focado novamente rumo ao Mister Olympia de 2023 Falando no Ramondino, hoje o Ramon fez um post bem interessante em seu Instagram Onde ele estava fazendo exames do coração com os doutores Luciano e Alexandre Que são doutores bem conhecidos no meio do fisiculturismo Justamente por cuidar da saúde cardiovascular dos atletas Ou seja, da saúde do coração Algo que é muito importante principalmente no fisiculturismo Afinal, tivemos exemplos no passado de atletas que não tiveram esse acompanhamento E infelizmente não estão mais por aqui Aparentemente é a primeira vez que o Ramon fez esse tipo de exame E isso é algo que vários bodybuilders negligenciam E acabam não dando tanta atenção Mas é uma coisa extremamente importante Ainda mais para os atletas do mais alto nível Que levam seus corpos ao limite das preparações Todo fisiculturista devia ter esse tipo de acompanhamento Mas é compreensível que por questões financeiras Atletas amadores e até mesmo muitos profissionais Não conseguem manter um acompanhamento tão regular da saúde dos seus corações Mas é algo que pelo menos uma vez por ano Os atletas precisam tentar ver como está o seu coração No caso do Ramon, ele não divulgou nada relacionado aos resultados Mas se tudo estiver ok, ele vai estar 100% liberado Para acelerar na preparação para o Mr. Olimpia de 2023 Agora dando um pulo na categoria Men's Physique Vamos falar rapidamente dessa atualização Que o atleta Emanuel Costa possui em seu Instagram Ele que está aí nos dias finais de preparação para o Bahia Manso Show Onde ele vai competir contra Felipe Franco, Vini Matheus E vários outros atletas de alto nível O Emanuel, aparentemente por esse vídeo Está com um ótimo nível de condicionamento Mas ele deixou o vídeo preto e branco Justamente para não dar muito spoiler Para o público e para os rivais do seu físico atual Ele que inclusive já está classificado para o Mr. Olimpia Após ter sido campeão do Sir Cup Chile E chega menos pressionado para esse campeonato da Bahia Mas faminto pela vitória Afinal, superar Felipe Franco e Vinícius Elevariam ainda mais a moral do Emanuel aqui no cenário nacional E lhe daria mais confiança para o Mr. Olimpia em novembro Mas e aí meus amigos, acham que o Emanuel pode vencer esse campeonato? Comentem aí Falando no Bahia Manso Show Felipe Franco e Vini Matheus foram mencionados Em recente Ironcast do Renato Cariani com o Gorgonoid Onde ambos falaram um pouco sobre as últimas atualizações do Franco E do Vinícius Matheus rumo ao campeonato Confiram aí o que eles falaram Felipe Franco não vai competir no Bahia? Vai Vai Ah, mas aquilo ali foi aquelas viagens do Igor Kennedy lá Ele adora fazer umas viagens Cara, eu só vi uma capa Ele falou que é porque o Felipe Franco estava tão doido Que ele postou sete weeks out Aí o pessoal falou Caralho, mas não vai competir mais não Porque sete weeks out Dá lá aquele Dá um campeonato muito longe Aí o pessoal fez vídeo Notícias Marumba postou E não sei o que Eu só vi a capa e falei, caramba Aí depois o Felipe Franco expulsou Galera, eu digitei errado Era sete days out Pessoal, porque eu tomei dor de preparação Eu digitei errado É semana que vem já? É, agora Eu acho que é agora É esse sábado, né? É esse final de semana Deixa eu ver se tem alguma coisa Pô, vai ter lá Felipe Franco Emanuel Que acabou de ganhar a vaga dele pro Olimpia já Vai ter o O Baza Vai ter o Quem mais? O Edivan não vai mais O Edivan que declinou, né? O Edivan sal fora Vai ter o Vai ter o Tiozão na fibra Tiozão na fibra Mas vai ter o O Vini Maprop O O O Fê Franco Tá embarcando agora Nesse exato minuto Vai, 39 minutos Ele postou no avião Que ele tá indo pra Bahia E ele falou que Essa é a primeira vez Que ele não vai com uma semana De antecedência Por causa de filho mesmo Tipo assim Ele falou que dessa vez Vai ser a primeira vez Cara, não deve tá fácil Ele se preparar Com um filho pequeno, cara Não, tá O cara tá com a olheira É O Felipe Franco É aquele negócio, né? A frente dele é impecável As costas dele também As costas dele Melhorou muito Melhorou muito Melhorou muito E eu acho que ele vai ser campeão É Ele tem O Emmanuel É uma paulada E ele tem O Vinícius Que é outra paulada Sim, mas eu acho Que o Só pra deixar O campeonato ainda melhor Mas eu acho Que o Vinícius Ele tá Eu tô vendo as atualizações dele Eu acho que ele tá Murchando muito Principalmente a frente É E as costas dele As costas dele é incrível Sim, mas as costas dele Deu uma Uma baixada também Deu Pode ser que Clica aqui Vamos ver se tem A atualização dele, Mônica Pode ser que no Carbap Melhore, né? Mas eu Não, volta lá Não, não O Vinícius Pini Matrou Tava ali, ó Tinha dessa aqui, ó Tá vendo? A dorsal dele Começa muito alta Então de costa Ele conseguiu Reduzir a linha de cintura Sim De costa Ele consegue Aquele efeito absurdo Porque ele tem Muito detalhe Isso na mesa física É mais importante Do que volume Muito Muito mais Só que Porque de costas Você sabe O atleta consegue Inclinar pra trás Então ele consegue Fazer o Vinho Ficar mais assim, ó Só que de frente Como ele é obrigado A posar ereto Aí você vê a inserção Da dorsal Você pode voltar de frente E fazer um favor, Maurício Você vê que a dorsal dele De frente, ó Começa muito em cinco Entendeu? Então de frente Filipe Franco Ganha De costas O Vini ganha Mas eu acho que Mas eu acho que Na hora que você Olha o conjunto Eu acho que O Felipe Franco Leva Também acho E aí amigos Quem será que vai levar A melhor nesse campeonato Da Bahia? Comentem suas expectativas E vamos finalizando Os temas de hoje Falando sobre o Ninja Bodybuilder Ele que hoje mais cedo Apareceu em um vídeo novo Lá na Integral TV Fazendo um treinão De peitoral E no vídeo O Ninja chegou a fazer Um supino na Magna Com nada mais nada menos Que 320 quilos Ou seja 160 quilos De cada lado Meus amigos Essa série nova Da Integral TV Tá sendo interessante Porque o Ninja Ensina de forma Bem didática Sobre como Progredir as cargas Nos treinos O nome da série é Aprenda a ser um Ninja E a cada vídeo O Ninja praticamente Dá uma aula Sobre treinamento Depois Se pintou o interesse Confira um vídeo completo Na Integral TV Mas é isso aí rapaziada Por hoje é só Esperamos que vocês Tenham curtido o vídeo Já fortalece no like Que ajuda muito na divulgação E se inscrevam no canal Ativando o sininho Até o próximo vídeo Rapaziada Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri